Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening And now, senhores e senhores in Rio de Janeiro, Brasil It's time! Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência O caráter de um homem enorme, forjado na truculência Às vezes, não tem demora, quando viu, birimbolou Nem preciso botar pro chão, armiloque voador Sozinho, eu nada sou, com Deus, eu tudo posso Já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos Puxa o gás, chama o A, o gongo não é pra parar Na produção de endorfina, a zineta é massacrar Ronde dos cachorro louco, que a sua orelha amassa Atropelo, passa o carro, leva seu braço pra casa Estrangula na prisão, disciplina, fé, honra Coragem e humildade, quem não bate apaga e sonha Xemília naia bonita, chega da gosto Quando tu pensa que não toca um braço pelo pescoço Quem não bate, apaga, deixa de ser bobo Parou, cumprimenta, volta e começa de novo É Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Não para, aqui não tem stop, não adianta correr Que eu te pego no leg lock É tempo ruim, tempo todo ainda pode ficar pior Alimento meu sonho a cada gota de suor Pode tentar, aprende, procura fazer igual Mas o nosso BJJ é referência mundial Se Jesus é a luz que ilumina nosso chão O kimono é nossa pele Jiu-Jitsu, evolução a cada trem Numa fase que eu aprendo uma posição Aos meus amigos de treinos, mais chegados Que irmão, osso de exposição Essa é a caminhada, o que começa no triângulo Termina no homopata, é brasileiro Jujiteiro, legado que perdura Já que o golpe tá encaixado Sente a pressão da kimura Quem não gosta, atura Meu corpo cheio de lesão Fijo que não sinto dor e continuo na pressão Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, revolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar A trajetória de vitória, sangue, suor e glória Kimuri, Singoreg, escreveram a nossa história na pegada Um braço forte de trator, estratégia é o nome do jogo Quarteiro ou passador, birimbolo Então façam suas apostas, sem demora É tudo rápido, piscou Já tô nas costas, no Vinicius a gama Filho agora, já é fitinho Quem te via no começo, nunca imaginou assim A resposta da crítica, irmão, é o resultado Eu nasci parceleirão, nunca serei derrotado Eu carioca, jujiteiro, gosto de guarda-laçada Relaxa, não passa nada, ainda raspo de homoplata Nascida no subúrbio, virou tema Assunto hoje, a GF, tinta espalhada pelo mundo Mestre Júlio, saudoso construtor Reverencia a origem onde tudo começou Rau, rau, rei, joguei pro chão Raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Rau, rau, rei, amarra a faixa e vome, bora Pega, joga pro chão, cataguruma de cola Rau, rau, rei, rasguei pro chão Raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Rau, rau, rei, amarra a faixa e vome, bora Pega, joga pro chão, cataguruma de cola Graças a Deus tenho disposição Aperto o estrangulo no mata-leão Passo arte de chão, não tô de bobeira Parece o Miscânia, Rodolfo Vieira Sai da frente que a gente acelera Ganhou leg lock, ficou sem a perna Raspei, talento, aperta sem dó Black belt, Arthur César, Gogó O bonde é gigante, tem nome na lista Vitor Bonfim, Ricardo Evangelista Palavra, importância, é de suma Teodoro, boquinha, também barauna Ombro na cara, abaixo o quadril A pressão aumenta, endorfina Subi o joelho na barriga Passo a passo, eu moro e pra mim Fico sem o braço, é filme de terror A pegada assustou, já passei a lapela Você apagou, tentou me parar Dei a volta, subi, hoje fecho com topo Eu evolую Rau, Raul, Réi, joguei pro chão Raspei, mordei, fiz um click Arte suave, depois finalizei Rau, Raul, Réi, amarra faixa e vó lá Embora, pega, joga pro chão Catar curuma de gola Rau, Raul, Réi, raspei pro chão Raspei, mordei, fiz um click Arte suave, depois finalizei Rau, Raul, Réi, amarra faixa e vó lá Embora, pega, joga pro chão Catar curuma de gola Invocação ninja, o tatame, a arena Que mano veste o guerreiro tipo armadura suprema Sangue, suor, cai, levanta, segue firme Comigo vem o meu clã, minha família, meu time Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer Um dia a gente põe o rosto, são poucos que põem o pé Arte suave, que incomoda em causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Quem treina duro, luta fácil, passa o carro, vai Aqui o céu é o limite, o guerreiro não cai A nossa arte é suave, impossível de combater Pra uns bater é ganhar, pra nós bater é pibe Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer É onde a gente põe o rosto, são poucos que põem o pé Arte suave, que incomoda em causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Essa superioridade, o jiu-jitsu nos proporciona Em que você pode, tranquilo, discutir, ponderar Pôr o indivíduo no seu lugar, sem precisar brigar E essa maneira de falar segura, tranquila Apavora geralmente os infratores Jiu-jitsu, essência da nossa existência Tá no limite da sua dor e da sua paciência Com atitude e disposição É sua cara se quiser um dia ser um campeão Na faixa branca, é onde começa esse esporte Na faixa preta realmente só chega os guerreiros mais fortes Caminha longo, sofrido e cheio de espinho Mas bota fé na caminhada, cê não tá sozinho Os professores sempre ali, juntos te dando incentivo Para um dia tu chegar no seu objetivo Na cor escura E se orgulhar de carregar essa conquista na sua cintura Esquece a dor, que essa faz parte da cena Uma lesão, uma toção, isso não é problema É desse jeito, então é com respeito Pra cantar esse refrão, você tem que ser sujeito Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos, amigo e biliano em primeiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro Então vai, não esquece de quem você é porque está aqui No dia a dia nos testes você é o impacto e o mundo inteiro ouvir Só traz a presa do rap que o bandante nego Impacto foi os moleque largar as treta e lutar por amor O professor formando campeões, ensinando a quedar e levantar situações Tem de nós que não quer alcançar o que almeja porque treina pros combates da hora H O professor de frente com os limites que nos cerca, treinar sabendo que o tempo é a chave imensa E caminhar com paciência e resistência com amor, treinando e condicionando o corpo e a mente por onde for O lutador adverte cada gota de suor, sou melhor, fé de joa, não esquece Por que nós somos? O Brasil é jiu-jitsu parceiro, o nosso time é só formado de moleque guerreiro Por que nós somos? O Brasil é jiu-jitsu parceiro, por que nós estamos? Amiga Emília e primeiro Por que nós somos? O Brasil é jiu-jitsu parceiro, o nosso time é só formado de moleque guerreiro Por que nós somos? O Brasil é jiu-jitsu parceiro Minha família é tipo me chame, que atropela os inimigos em cima do tatame Sempre ligeiros, esferos, focados na luta, pra te levar na inteligência e não na força bruta Falam com nós, até campeões mundial, essa equipe de guerreiro, gigante só tem campeão Várias vitórias cabulosas e sensacional, fechando o peso absoluto no torneio do mal Tô viciado, apaixonado, independente, desse vício diferente, completamente consciente Que vai bem para o meu corpo e fortalece a minha mente Por que nós somos? O Brasil é jiu-jitsu parceiro, o nosso time é só formado de moleque guerreiro Por que nós somos? O Brasil é jiu-jitsu parceiro, por que nós estamos? Amiga Emília e primeiro Por que nós somos? O Brasil é jiu-jitsu parceiro, o nosso time é só formado de moleque guerreiro Por que nós somos? O Brasil é jiu-jitsu parceiro Aí, por aqui eu disseia, original rap, lado a lado com a família Della Riva Salve, salve, nosso grande mestre, Flávio Ferreira, essa é a nossa bandeira Aqui não se esquiva, parte pra cima, com disciplina, duelando também na rima O rap é compromisso, jiu-jitsu não é viagem Se fecha na guarda, dá um gás e faz a raspagem Pros que duvidaram, até tiraram um sarro Só pra ser mais exato, guerreiro aqui vem do barro Disposição, sem limite, pegada forte, resiste Quero respeito, conquiste, porém não me subestime Vou seguir na humilde, verdadeiro até o fim, entende? Acreditando em quem acredita na gente Pra quem pensou que era mais um filho de madame Pois se enganou, pois é de sofrimento o suor no tatame Do treinamento intenso mandando bronca Na hora do rola do campeonato é que bate a responsa Arquibancadas lotadas, os irmãos no apoio Adversário tremo no olhar, olho no olho É dado início e os nervos vão a flor da pele Mas nada que é boa técnica não supere Ao final, o que interessa é o resultado Com força e honra viva bem representado Com pano ou sem pano, é no tatame ou no ringue Desafio sempre aceito, pois aqui ninguém se finge Vem do ódio, amor, a proteção do senhor Aqui real família, um time de vencedor Resgatado das ruas onde a vida é um vale tudo Verdadeiros guerreiros, gladiadores do submundo Perco batalhas, mas sei, vencerei a guerra Lutar até o fim, que seja assim, ninguém se entrega Mas como sempre, representando a rapa humilde Sabendo que pra vencer vai prevalecer a atitude Pronto pra ataque, caindo pra dentro, o cadeado não abre Deus me livre, guarde o sofrimento, todas as fases Guerreiro tá em pé E sempre pronto pra duelar concentração Agora o bicho vai pegar Mas como sempre, guarde o sofrimento, todos as fases77 odes durabedwowigkeit Acordo bem cedo, tomo meu café Obrigado meu Deus por me pôr de pé O dia de trampo já vai começar Eu sigo na raça pra noite treinar Eu sou jiu-jiteiro, mais um guerreiro Trabalhador, um pai de família Que nada abala, nem passa minha guarda Pois jogo de gancho pra raspar a vida Vou matar meu leão Não deixo pra depois Pois guerreiro focado Sabe que é foda ter que matar dois No tatame eu brigo E na vida também Então vamos à luta Tá fácil pra ninguém Ando devagar Já tomei leg lock Não aponte o dedo Quem estica o braço leva a arm lock Eu não conto com a sorte Sorte é treino pesado Várias repetições Sempre traz resultado Eu não quero só meia O meu sonho é gigante Contivar lutadores Em suas lutas constantes Levantar a cabeça Do meu povo guerreiro Você quer você pode Você é jiu-jiteiro Não esqueça a fé Pra seguir na missão Sempre peço ao pai Pros irmão proteção Agradeço por treino Sem nenhum machucado Digo amém depois forço O meu treino é sagrado Tatame é selva A vida é selva Temos que matar leão Dentro e fora do tatame Você pode mais guerreiro Você tava pensando em desistir Porque no tatame tá difícil Na vida tá difícil Levanta a cabeça Levanta a cabeça e vai à luta Tamo junto Yo Hey man Check the end of voice Tô pronto pro combate Boto pro chão Pegada de alicate Inteligência Xadrez humano Guardeiro ou passador Desembola o plano Caiu pro baixo Rasta-la vista Guarda-aranha Ou dela riva Se for por cima Distribui o peso Vácilou, montou Cê vai ter êxito Sobrou um braço Katagatame Estrangulamento Rosso no tatame É treinamento Mano, não é sorte Pura técnica Arm lock Leg lock Chave de perna Estoura o joelho Aí já era Guilhotina Chama pra guarda Aperta forte Se não bater apaga Gil Jitsu, 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 Jitsu Americana, mata leão, bravo chucky, mão de vaca, triângulo de perna, romoplata São vários golpes pra cada situação, barato é louco, desacredita não Pega o kimono, amarra a faixa, treinamento duro, tipo faixa de gaza Arte suave, caixão e glória, dedicação, gosto da vitória Brasília, um jiu-jitsu representa no UFC, no submission é bonito de se ver Deixa o meu salve pra cada jiu-jiteiro, roço, tamo junto guerreiro Gil, jitsu, jitsu, jiu, jitsu, jiu, ad milenar, ad milenar Gil, jitsu, jitsu, jiu, ad milenar, ad milenar Deus abençoe Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening And now, senhores e senhores in Rio de Janeiro, Brasil It's time! Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço, Jiu-Jitsu, evolução Arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço, Jiu-Jitsu, evolução Arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência O caráter de um homem enorme, forjado na truculência Às vezes não tem demora, quando viu birimbolo Nem preciso botar pro chão, armlock voador Sozinho, eu nada sou Com Deus, eu tudo posso, já nem sei trocar socos Pois prefiro quebrar ossos, puxo o gás, chamo a O gongo não é pra parar, na produção de endorfina A cineta é massacrar, bonde dos cachorro louco Que a sua orelha amassa, atropelo, passa o carro Leva seu braço pra casa, estrangula na prisão Disciplina, fé, honra, coragem e humildade Quem não bate apaga e sonha Se é milenar, é bonita, chega dá gosto Quando tu pensa que não toca um braço pelo pescoço Quem não bate, apaga, deixa de ser bobo Parou, cumprimenta, volta e começa de novo É jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Aqui não para, aqui não tem stop Não adianta correr que eu te pego no leg lock É tempo ruim, tempo todo ainda pode ficar pior Alimento meu sonho a cada gota de suor Pode tentar, aprende, procura fazer igual Mas o nosso BJJ é referência mundial Se Jesus é a luz que ilumina nosso chão O kimono é nossa pele, jiu-jitsu, evolução A cada treino, uma fase que eu aprendo uma posição Aos meus amigos, de treinos mais chegados Que irmão, osse, disposição Essa é a caminhada, o que começa no triângulo Termina no homopato, é brasileiro Jiu-jitsu, legado que perdura Já que o golpe tá encaixado Sente a pressão da kimura Quem não gosta, atura Meu corpo cheio de lesão Fijo que não sinto dor e continuo na pressão Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar Aí cachorro, não bateu, se prepara, vai apagar A trajetória de vitória, sangue, suor e glória Kimuri se engoregue e escrever a nossa história Na pegada, um braço forte de trator Estratégia é o nome do jogo Quardeiro ou passador, birimbolo Então façam suas apostas, sem demora É tudo rápido, piscou Já tô nas costas, no Vinicius a gama Filho agora, GF Team Quem te via no começo, nunca imaginou assim A resposta da crítica, irmão É o resultado, eu nasci parceleirão Nunca serei derrotado Eu carioca, jujiteiro, gosto de guarda-laçada Relaxa, não passa nada Ainda raspo de homoflata Nascida no subúrbio, virou tema Assunto, hoje a GF Team tá espalhada pelo mundo Mestre Júlio Saudoso construtor, reverencia a origem onde tudo começou Rau, rau, rei Joguei pro chão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Rau, rau, rei Amarra, faixa e vome, bora Pega, joga pro chão, cata a guruma de cola Rau, rau, rei Rasguei pro chão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Rau, rau, rei Amarra, faixa e vome, bora Pega, joga pro chão, cata a guruma de cola Graças a Deus tenho disposição Aperto o estrangulo no mata leão Passo arte de chão Não tô de bobeira Parece o Miscânia, Rodolfo Vieira Sai da frente que a gente acelera Ganhou leg lock, ficou sem a perna Raspei, talento, aperta sem dó Black belt, Arthur César, Gogó O bonde é gigante, tem nome na lista Vitor Bonfim, Ricardo Evangelista Palavra, importância, é de suma Teodoro, boquinha, também barauna Ombro na cara, abaixo o quadril A pressão aumenta, endorfina Subi o joelho na barriga Passo a passo, eu moro e pra mim Fico sem o braço É filme de terror A pegada assustou, já passei a lapela Você apagou, tentou me parar Dei a volta, subi, hoje fecho com topo Eu evoluí Raul, Raul, rei, joguei pro chão Raspei, mordei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Raul, Raul, rei, amarra, faixa e vamo embora Pega, joga pro chão, catar curuma de gola Raul, Raul, rei, raspei pro chão Raspei, mordei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Raul, Raul, rei, amarra, faixa e vamo embora Pega, joga pro chão, catar curuma de gola Invocação ninja, o tatame, a arena Que mano feste o guerreiro tipo armadura suprema Sangue e suor, cai, levanta, segue firme Comigo vem o meu clã, minha família, meu time Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer Um dia a gente põe o rosto, são poucos que põem o pé Arte suave, que incomoda em causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Quem treina duro, luta fácil, passa o carro, vai Aqui o céu é o limite, o guerreiro não cai A nossa arte é suave, impossível de combater Pra uns bater é ganhar, pra nós bater é pibe Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer É onde a gente põe o rosto, são poucos que põem o pé Arte suave, que incomoda em causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Essa superioridade, o jiu-jitsu nos proporciona Em que você pode, tranquilo, discutir, ponderar Pôr o indivíduo no seu lugar, sem precisar brigar E essa maneira de falar segura, tranquila Apavora geralmente os infratores Jiu-jitsu, essência da nossa existência Tá no limite da sua dor e da sua paciência Com atitude e disposição É sua cara se quiser um dia ser um campeão Na faixa branca, é onde começa esse esporte Na faixa preta realmente só chega os guerreiros mais fortes Caminha longo, sofrido e cheio de espinho Mas bota fé na caminhada, cê não tá sozinho Os professores sempre ali, juntos te dando incentivo Para um dia tu chegar no seu objetivo Na cor escura E se orgulhar de carregar essa conquista na sua cintura Esquece a dor, que essa faz parte da cena Uma lesão, uma toção, isso não é problema É desse jeito, então é com respeito Pra cantar esse refrão, você tem que ser sujeito Porque nós somos brasil e jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerrero Porque nós somos brasil e jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos amigo e miliano em primeiro Porque nós somos brasil e jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos brasil e jiu-jitsu parceiro Então vai Não esquece De quem você é Porque está aqui Do dia a dia nos teste você É o impacto e o mundo inteiro ouvir Só atrás da preta do rap que o bandante negou Impacto foi os moleque largar as treta e lutar por amor O professor formando campeões Ensinando a quedar e levantar situações Tem de nós que não quer alcançar O que almeja porque treina pros combate da hora H Bater de frente com os limites que nos cerca Treinar sabendo que o tempo é a chave messa E caminhar com paciência e resistência com amor Treinando, condicionando o corpo e a mente por onde for o lutador Adverte, cada gota de suor sou melhor Fé de Jó Não esquece Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos a milha e milha e primeiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Minha família é tipo michame Que atropela os inimigos em cima do katami Sempre ligeiros, esferos, focados na luta Pra te levar na inteligência e não na força bruta Falam com nós, até campeões mundial Essa equipe de guerreiro, gigante só tem campeão Várias vitórias cabulosas e sensacional Fechamos o peso absoluto no torneio do mal Tô viciado, apaixonado e dependente Desse vício diferente, completamente consciente Que faz bem para o meu povo e fortalece a minha mente Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos a milha e milha e primeiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Aqui não se esquiva, parte pra cima Com disciplina, duelando também na rima O rap é compromisso, jiu-jitsu não é viagem Se fecha na guarda, dá um gás e faz a raspagem Pros que duvidaram, até tiraram um sarro Só pra ser mais exato, guerreiro aqui vem do barro Disposição, sem limite, pegada forte, resiste Quero respeito, conquiste, porém não me subestime Vou seguir na humilde, verdadeiro até o fim, entende? Acreditando em quem acredita na gente Pra quem pensou, quero mais um filho de madame Pois se enganou, pois é de sofrimento, suor no tatame Do treinamento intenso, mandando bronca Na hora do rola do campeonato é que bate a responsa Arquibancadas lotadas, os irmãos no apoio Adversário tremo no olhar, olho no olho É dado início, e os nervos vão a flor da pele Mas nada que é boa técnica não supere Ao final, o que interessa é o resultado Com força e honra, viva bem representado O pano sem pano é no tatame ou no ringue Desafio sempre aceito, pois aqui ninguém se finge Vem do ódio, o amor, a proteção do senhor Aqui real família, um time de vencedor Resgatado das ruas onde a vida é um vale-tudo Verdadeiros guerreiros, gladiadores do submundo Perco batalhas, mas sei, vencerei a guerra Lutar até o fim, que seja assim ninguém se entrega Mas como sempre, representando a rapa humilde Sabendo que pra vencer vai prevalecer a atitude Pronto pra ataque, caindo pra dentro o cadeado não abre Deus me livre, guarde o sofrimento, todas as fases Guerreiro tá em pé, e sempre pronto pra duelar a concentração Agora o bicho vai pegar Amém 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 Acordo bem cedo tomo meu café, obrigado meu Deus por me pôr de pé O dia de trampo já vai começar, eu sigo na raça pra noite treinar Eu sou jiu-jiteiro, mais um guerreiro, trabalhador, um pai de família Que nada abala, nem passa minha guarda, pois jogo de gancho pra raspar a vida Vou matar meu leão Não deixo pra depois, pois guerreiro focado, sabe que é foda ter que matar dois No tatame eu brigo, e na vida também Então vamos a luta, tá fácil pra ninguém Ando devagar, já tomei leg lock Não aponte o dedo, quem estica o braço leva a armlock Eu não conto com a sorte, sorte é treino pesado Várias repetições, sempre traz resultado Eu não quero só meia, o meu sonho é gigante Motivar lutadores, em suas lutas constantes Levantar a cabeça, do meu povo guerreiro Você quer você pode, você quer você pode, você é jiu-jiteiro Não esqueça a fé, pra seguir na missão Sempre peço ao pai, pros irmão proteção Agradeço por treino, sem nenhum machucado Digo amém depois osso, o meu treino é sagrado Tatame é selva, a vida é selva Temos que matar leão dentro e fora do tatame Você pode mais guerreiro, você tava pensando em desistir Porque no tatame tá difícil, na vida tá difícil Levanta a cabeça, levanta a cabeça e vai a luta Tamo junto Yo Hey man Chega de ela na voz Tô pronto pro combate Boto pro chão, pegada de alicate Inteligência, xadrez humano Guardeiro ou passador, desembola o plano Caiu por baixo, as tala vista Guarda-aranha, ou dela riva Se for por cima, distribui o peso Vácilou, montou, cê vai ter êxito Sobrou um braço, catagatame Estrangulamento, rosto no tatame É treinamento, mano, não é sorte Pura técnica, arm lock Leg lock Chave de perna Estoura o joelho Aí já era Guilhotina Chama pra guarda Aperta forte Se não bater, apaga Gil Jitsu 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 Arte milenar, arte milenar Berimbolo, berimbau, arco e flecha, aí é mal Queimura Ezequiel, triângulo de mão Baiana, americana, mata leão Bravo Chucky, mão de vaca Triângulo de perna, homoplata São vários golpes pra cada situação Barato é louco, desacredita, não Pega o kimono, amarra a faixa Treinamento duro, tipo faixa de Gaza Arte suave, paixão e glória Dedicação, gosto da vitória Brasília, o jiu-jitsu representa no UFC No submissão é bonito de se ver Deixa o meu salve pra cada jiu-jiteiro Ros, tamo junto guerreiro Gil, jitsu, jitsu, jiu Jitsu, jitsu, jiu Jitsu, jitsu, jitsu Arte milenar, jiu Jitsu, jitsu, jiu Jitsu, jitsu, jiu Jitsu, jitsu Arte milenar, arte milenar Deus abençoe Ladies and gentlemen This is the main event of the evening And now, senhores e senhores Rio de Janeiro, Brasil It's time Jiu-jitsu, evolução Eы-chisVE Terra de cachorro louco Deu mole e não defendeu Pega o braço O pescoço Jiu-jitsu, evolução Arte milenar E cachorro não bateu Se prepara vai apagar Jiu-jitsu, evolução Terra de cachorro louco Deu mole e não defendeu Pega o braço Pescoço, jiu-jitsu, evolução Arte milenar, encaixou, não bateu Se prepara, vai apagar Sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência O caráter de um homem enorme Forjado na truculência Às vezes não tem demora Quando vi o birim bolou Nem preciso botar pro chão, armiloque, voador Sozinho, eu nada sou Com Deus, eu tudo posso Já nem sei trocar socos Pois prefiro quebrar ossos Puxo gás, chamo ar O bongo não é pra parar Na produção de endorfina, cineta é massacrar Ronde dos cachorro louco que a sua orelha amassa Atropela, passa o carro, leva seu braço pra casa Estrangula na prisão, disciplina, fé, honra Coragem e humildade, quem não bate apaga e sonha Tia milenar é bonita, chega dá gosto Quando tu pensa que não toca um braço pelo pescoço Quem não bate, apaga, deixa de ser bobo Parou, cumprimenta, volta e começa de novo É jiu-jitsu, revolução Terra de cachorro louco Deu mole, não dependeu Pega o braço, pescoço, jiu-jitsu Revolução Arte milenar, encaixou Não bateu, se prepara Vai apagar, não para Aqui não tem stop, não adianta correr Que eu te pego no leg lock É tempo ruim, tempo todo ainda pode ficar pior Alimento meu sonho a cada gota de suor Pode tentar aprender, procura fazer igual Mas o nosso BJJ é referência mundial Se Jesus é a luz que ilumina nosso chão O kimono é nossa pele, jiu-jitsu, evolução A cada treino, uma fase que eu aprendo uma posição Aos meus amigos de treinos, mais chegados que irmão Osso de exposição, essa é a caminhada O que começa no triângulo, termina no homopata É brasileiro, jiu-jitsu, legado que perdura Já que o golpe tá encaixado, sente a pressão da kimura Quem não gosta, atura meu corpo cheio de lesão Finge o que não sinto dor e continuo na pressão Jiu-jitsu, revolução Terra de cachorro louco Deu óleo, não defendeu, pega o braço Pescoço, jiu-jitsu, revolução Arte milenar, encaixou Não bateu, se prepara, vai apagar A trajetória de vitória, sangue, suor e glória Kimura e Singoreg escreveram a nossa história Na pegada, um braço forte de trator Estratégia é o nome do jogo Quardeiro ou passador, birimbolo Então façam suas apostas, sem demora É tudo rápido, piscou Já tô nas costas, no Vinicius a gama Filho, agora, GF Team Quem te via no começo, nunca imaginou assim A resposta da crítica, irmão, é o resultado Eu nasci passeleirão, nunca serei derrotado Eu carioca, jiu-jitsu, gosto de guarda-laçada Relaxa, não passa nada, ainda raspo de homofata Nascida no subúrbio, virou tema Assunto, hoje a GF Team tá espalhada pelo mundo Mestre Júlio, saudoso construtor Reverencia a origem onde tudo começou Rau, rau, rei Joguei pro chão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Rau, rau, rei Amarra, faixa e vamo embora Pega, joga pro chão, cataguruma de cola Rau, rau, rei Rasquei pro chão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Rau, rau, rei Amarra, faixa e vamo embora Pega, joga pro chão, cataguruma de cola Graças a Deus tenho disposição Aperto o estrangulo no mata-leão Passo arte de chão Não tô de bobeira Aparece uma escânia Rodolfo Vieira Sai da frente que a gente acelera Ganhou leglock Ficou sem a perna Raspei, tá lento Aperta sem dó Black Belt, Arthur César, Gogó O bonde é gigante Tem nome na lista Vitor Bonfim, Ricardo Evangelista Palavra importância É de suma Teodoro boquinha Também barauna Ombro na cara Abaixa o quadril A pressão aumenta Endorfina Subi o joelho na barriga Passo a passo Eu moro e pra mim Fico sem o braço É filme de terror A pegada assustou Já passei a lapela Você apagou Tentou me parar Dei a volta Subi Hoje fecho com topo Eu evoluí Joguei pro chão Raspei, montei, fiz um clique Arte suave Depois finalizei Amarra, passa e vó me embora Pega, joga pro chão Catar guruma de gola Joguei pro chão Raspei, montei, fiz um clique Arte suave Depois finalizei Amarra, passa e vó me embora Pega, joga pro chão Catar guruma de gola Invocação ninja, o tatame, arena Que mão no feste o guerreiro tipo armadura suprema Sangue e suor, cai, levanta, segue firme Comigo vem o meu clã, minha flor Família, meu time Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer Um dia a gente põe o rosto, são poucos que põe o pé Arte suave, que incomoda e causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte é o vício Aqui é jiu-jitsu Quem treina duro, luta fácil, passa o carro vai Aqui o céu é o limite, o guerreiro não cai A nossa arte é suave, impossível de combater Pra uns bater é ganhar Pra uns bater é ganhar Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer Onde a gente põe o rosto, são poucos que põe o pé Arte suave, que incomoda e causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte é o vício Aqui é jiu-jitsu Essa superioridade o jiu-jitsu nos proporciona Em que você pode, tranquilo, discutir Ponderar, pôr o indivíduo no seu lugar Sem precisar brigar E essa maneira de falar segura, tranquila Apavora geralmente os infratores Jiu-jitsu, essência da nossa existência Tá no limite da sua dor e da sua paciência Com atitude e disposição É sua cara se quiser um dia ser um campeão Na faixa branca é onde começa esse esporte Na faixa preta realmente só chega os guerreiros mais fortes Caminha longo, sofrido e cheio de espinho Mas bota fé na caminhada cê não tá sozinho Os professores sempre ali Juntos te dão incentivo Para um dia tu chegar no seu objetivo Na cor escura E se orgulhar de carregar essa conquista na sua cintura Esquece a dor, que essa faz parte da cena Uma lesão, uma toção isso não é problema É desse jeito então, é com respeito Pra cantar esse refrão você tem que ser sujeito Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos, amigo e miliano em primeiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro Então vai, não esquece De quem você é porque está aqui No dia a dia nos teste você É o impacto e o mundo inteiro ouvir Só traz a preta do rap que o bandante negou O impacto foi os moleque largar as treta e lutar por amor O professor formando campeões Ensinando a quedar e levantar situações Tem de nós que não quer alcançar O que almeja porque treina pros combates da hora H Bater de frente com os limites que nos cerca Treinar sabendo que o tempo é a chave messa E caminhar com paciência e resistência com o amor Treinando e condicionando o corpo e a mente por onde for O lutador adverte cada gota de suor Sou melhor que é DJ Não esquece Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos, amigo Emiliane primeiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro E na família é tipo me chame Que atropela os inimigos em cima do tatame Sempre ligeiros, esferos, focados na luta Pra te levar na inteligência e não na força bruta Falam com nós, até campeões mundial Essa equipe de guerreiro, gigante só tem campeão Várias vitórias cabulosas e sensacional Fechando o peso absoluto no torneio do mal Tô viciado, apaixonado e independente Desse vício diferente, completamente consciente Que vai bem para o meu povo e fortalece a minha mente Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos, amigo Emiliane primeiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro Aí, por aqui é o Biceia, original rap Lado a lado com a família Della Riva Salve, salve, nosso grande mestre Flávio Ferreira Essa é a nossa bandeira Diga em mim, não tenha o valor Aqui não se esquiva, parte pra cima Com disciplina, duelando também na rima O rap é compromisso, jiu-jitsu não é viagem Se fecha na guarda, dá um gás e faz a raspagem Pros que duvidaram, até tiraram um sarro Só pra ser mais exato, guerreiro aqui Vem do barro, disposição Sem limite, pegada forte, resiste Quero respeito, conquiste Porém não me subestime Vou seguir na humilde Verdadeiro até o fim, entende? Acreditando em quem acredita na gente Pra quem pensou Que era mais um filho de madame Pois se enganou Pois é de sofrimento o suor no tatame Do treinamento intenso mandando bronca Na hora do rola do campeonato É que bate a responsa Arquibancadas lotadas Os irmão no apoio Adversário tremo no olhar Olho no olho É dado início E os nervos vão à flor da pele Mas nada que é boa técnica não supere Ao final O que interessa é o resultado Com força e honra Diva bem representado Com pano ou sem pano É no tatame ou no ringue Desafio sempre aceito Pois aqui ninguém se finge Vem do ódio, o amor A proteção do senhor Aqui real família Um time de vencedor Resgatado das ruas Onde a vida é um vale tudo Verdadeiros guerreiros Gladiadores do submundo Perco batalhas Mas sei Vencerei a guerra Lutar até o fim Que seja assim Ninguém se entrega Mas como sempre Representando a rapa humilde Sabendo que pra vencer Vai prevalecer a atitude Pronto pra estar aqui Caindo pra dentro O cadeado não abre Deus me livre Guarde o sofrimento Todas as fases Guerreiro tá em pé E sempre pronto Pra duelar concentração Agora o bicho vai pegar Vai pegar Boa sports Tanta Boa 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 Acordo bem cedo tomo meu café, obrigado meu Deus por me pôr de pé O dia de trampo já vai começar, eu sigo na raça pra noite treinar Eu sou jiu-jiteiro, mais um guerreiro, trabalhador, um pai de família Que nada abala, nem passa minha guarda, pois jogo de gancho pra raspar a vida Vou matar meu leão, não deixo pra depois Pois guerreiro focado, sabe que é foda ter que matar dois No tatame eu brigo, e na vida também Então vamos à luta, tá fácil pra ninguém Ando devagar, já tomei leg lock Não aponte o dedo, quem estica o braço leva a armlock Eu não conto com a sorte, sorte é treino pesado Várias repetições, sempre traz resultado Eu não quero só meia, o meu sonho é gigante Motivar lutadores, em suas lutas constantes Levantar a cabeça, do meu povo guerreiro Você quer, você pode Você é jiu-jiteiro Não esqueça a fé, pra seguir na missão Sempre peço ao pai, pros irmão proteção Agradeço por treino Sem nenhum machucado Digo amém depois forço O meu treino é sagrado Tatame é selva, a vida é selva Temos que matar leão dentro e fora do tatame Você pode mais guerreiro Você tava pensando em desistir porque no tatame tá difícil Na vida tá difícil Levanta a cabeça Levanta a cabeça e vai à luta Tamo junto Yo Hey man Cheap de de elena voice Tô pronto pro combate Boto pro chão, pegada de alicate Inteligência, xadrez humano Guardeiro ou passador, desembola o plano Caiu pro baixo, as tala vista Guarda-aranha ou dela riva Se for por cima, distribui o peso Vassulou, montou, cê vai ter êxito Sobrou um braço, katagatame Estrangulamento, rosto no tatame É treinamento, mano, não é sorte Pura técnica, arm lock, leg lock Chave de perna, estoura o joelho Aí já era, guilhotina Chama pra guarda, aperta forte Se não bater, apaga Gil, jitsu, jitsu, jiu Jitsu, jitsu, jiu Jitsu, jitsu, jitsu Admilenar, admilenar Gil, jitsu, jitsu, jiu Jitsu, 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 jitsu Admilenar, admilenar Beribolo, beribau Arca e flecha, aí é mal Kimura, ezequiel, triângulo de mão Baiana, americana, mata leão Bravo, chucky, mão de vaca Triângulo de perna, romoplata São vários golpes pra cada situação Barato é louco, desacredita, não Pega o kimono, amarra a faixa Treinamento duro, tipo faixa de gaza Arte suave, caixão e glória Dedicação, gosto da vitória Brasília, um jiu-jitsu representando o FC No submissão é bonito de se ver Deixo meu salve pra cada jiu-jiteiro Ros, tamo junto guerreiro Gil, jitsu, jitsu, jiu Jitsu, jitsu, jiu Jitsu, jitsu, jitsu Admilenar, admilenar Deus abençoe Invocação ninja Jotatame, arena Kimono, veste o guerreiro Tipo armadura suprema Sangue, suor, cai, levanta Segue firme Comigo vem o meu clã Minha família, meu time Só casca grossa Só, só casca grossa Time de campeões Aqui só tem casca grossa Só casca grossa Só, só casca grossa Time de campeões Aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode Não pra quem quer Onde a gente põe o rosto São poucos que põe o pé Arte suave Que incomoda e causa espanto Falar que treino é fácil Difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo Onde vida é o esporte É o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo Onde vida é o esporte É o vício Aqui é jiu-jitsu Quem treina duro Luta fácil Passa o carro Vai Aqui o céu é o limite O guerreiro não cai A nossa arte é suave Impossível de combater Pra uns bater é ganhar Pra nós bater é pibre Só casca grossa Só, só casca grossa Time de campeões Aqui só tem casca grossa Só casca grossa Só, só casca grossa Time de campeões Aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode Não pra quem quer Onde a gente põe o rosto São poucos que põem o pé Arte suave Quem incomoda e causa espanto Falar que treino é fácil Difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo Onde vida é o esporte É o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo Onde vida é o esporte É o vício Aqui é jiu-jitsu Aí, por aqui eu disseia Original rap Lado a lado com a família Della Riva Salve, salve O nosso grande mestre Flávio Ferreira Essa é a nossa bandeira Diga em mim Não tem o portão Aqui não se esquiva Parti pra cima Com disciplina Duelando também na rima O rap é compromisso Jiu-jitsu Não é viagem Se fecha na guarda Dá um gás E faz a raspagem Pros que duvidaram Até tiraram um sarro Só pra ser mais exato O guerreiro aqui Vem do barro Disposição Sem limite Pegada forte Resiste Quero respeito Conquiste Porém não me subestime Vou seguir na humilde Verdadeiro Até o fim Entende? Acreditando Em quem acredita na gente Pra quem pensou Quero mais um filho de madame Pois se enganou Pois é de sofrimento Suor no tatame Do treinamento intenso Mandando bronca Na hora do rola do campeonato É que bate a responsa Arquibancadas lotadas Os irmão no apoio Adversário tremor No olhar Olho no olho É dado início E os nervos vão a flor da pele Mas nada que é boa técnica Não supere Ao final O que interessa é o resultado Com força e honra Viva bem representado Com pano ou sem pano É no tatame ou no ringue Desafio sempre aceito Pois aqui ninguém se finge Vem do ódio e o amor A proteção do senhor Aqui real família Um time de vencedor Resgatado das ruas Onde a vida é um vale tudo Verdadeiros guerreiros Gladiadores do submundo Perco batalhas Mas sei Vencerei a guerra Lutar até o fim Que seja assim Ninguém se entrega Mas como sempre Representando a rapa humilde Sabendo que pra vencer Vai prevalecer a atitude Pronto pra estar aqui Caindo pra dentro O cadeado não abre Deus me livre Guarde o sofrimento Todas as fases Guerreiro tá em pé E sempre pronto Pra duelar concentração Agora o bicho vai pegar Acordo bem cedo Tomo meu café Obrigado meu Deus Por me pôr de pé O dia de trampo Já vai começar Eu sigo na raça Pra noite treinar Eu sou jiu-jiteiro Mais um guerreiro Trabalhador Um pai de família Que nada abala Nem passa Me aguarda Pois jogo de gancho Pra raspar a vida Vou matar meu leão Não deixo pra depois Pois guerreiro focado Sabe que é foda Ter que matar dois No tatame eu brigo E na vida também Então vamos a luta Tá fácil pra ninguém Ando devagar Já tomei leg lock Não aponte o dedo Quem estica o braço Leva arm lock Eu não conto com a sorte Sorte é treino pesado Várias repetições Sempre traz resultado Eu não quero só meia O meu sonho é gigante Motivar lutadores Em suas lutas constantes Levantar a cabeça Do meu povo guerreiro Você quer você pode Você é jiu-jiteiro Não esqueça a fé Pra seguir na missão Sempre peço ao pai Pros irmão proteção Agradeço por treino Sem nenhum machucado Digo amém depois forço O meu treino é sagrado Tatame é selva A vida é selva Temos que matar leão Dentro e fora do tatame Você pode mais guerreiro Você tava pensando em desistir Porque no tatame tá difícil Na vida tá difícil Levanta a cabeça Levanta a cabeça e vai à luta Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti